No começo da campanha vitoriosa, um lance polêmico. Ronaldinho bebeu água de Rogério Senni e armou a jogada do primeiro gol. Aliás, ele foi o responsável pelos passes dos dois gols do Galo na partida. No primeiro jogo fora de casa, mais uma vez, Ronaldinho foi o destaque com passes incríveis. E o Galo passeou. 5 a 2 no Arsenal com direito a três gols de Bernard, pela primeira vez na carreira. Na altitude de La Paz, um adversário encardido, mas a vitória veio. E na volta, no Horto, mais uma vez o Day Stronger se deu trabalho, só que o placar se repetiu. O gol da vitória e da classificação foi contra, para a festa do sósia do Ronaldinho. Contra o Arsenal, mais uma goleada. Era a quinta partida da primeira fase. O Horto lotado viu o Atlético garantir o primeiro lugar geral da Libertadores. No Morumbi, para a última partida da fase de grupos, a preocupação era só evitar um confronto brasileiro contra o São Paulo nas oitavas. Mas não deu. No fim do jogo, o Ronaldinho disse que se tratava de um treino. Um grande treino para a próxima fase, para a gente. É esse que eu ia embora. O reencontro seria em mata-mata. E o São Paulo começou assustando com um gol de Jadson. Mas o Ronaldinho empatou. E mostrou que aqui é galo. No segundo tempo, o Diego Tardelli selou a vitória, que garantiria uma grande vantagem para a decisão no Horto. Um jogo que se transformou em passeio. Tal a superioridade do time mineiro. O jogo fez três no jogo. Todos de perna esquerda. E da festa da Independência. Quartas de final. Tijuana, México, surpou. O time mexicano abriu 2 a 0 e deixou o Atlético em situação muito difícil. Mas o galo buscou o empate na raça. A volta do Horto parecia que seria fácil. Parecia. Riascos abriu para cá. Hevere empatou. Um jogo empatado em 1 a 1. Vitor operou o primeiro milagre da Libertadores já nos acréscimos. E garantiu o galo na semifinal. O adversário agora era o perigoso time do New York Boys. Em Rosário, os argentinos foram melhores. E abriram a contagem com o Maxi Rodrigues de cabeça. Já no fim do jogo, uma belíssima cobrança de falta de escopo deixou a missão de BH muito mais difícil. O Horto, mais uma vez, estava explodindo de gente e tensão. Mas Bernard deu vida ao Atlético logo nos primeiros minutos do jogo. No finalzinho da partida, o renegado Guilherme entrou e fez o gol que levava o confronto para os pênaltis. E mais uma vez, os milagres de Vitor carregaram o galo. Afinal, era só mais um passo para o título. Acreditar. Acreditar sempre. Azar. O Atlético é sofrido. É azarado. Eu também. Agora nós quebramos tudo isso aí. Não tem mais azar. Um time que enfrentou de tudo um pouco. O lançamento para o Barreiro. Condição legal. A defesa da Vilinha. Barreiro entrou. Bateu para o gol. Vitor. Olha o buraco na marcação. Lá vem Alejandro Silva dentro da grande área. Ele é perigoso. Bateu para o gol. Vitor. E o gol que abriria caminho. Teimava em não sair. Pede a presença de Ronaldinho. Pede o talento de Ronaldinho. Ele chuta de longe. Candia manda para frente. Esse roteiro que já é tão conhecido da torcida. Ele faz o cruzamento do Ronaldinho. Sofrimento. É difícil. A dieta das unhas fez parte do cardápio atleticano durante toda a Libertadores. E precisou começar o segundo tempo. E precisou de uma furada exatamente do algoz no último jogo. Obrigada Pitoni. Golaço de Jô. Logo no início do segundo tempo. Jô aproveitou a falha. Jô. Um gol alentador. Um gol de esperança. Mas os minutos passavam. E ele se tornou apenas um gol. O Olimpia era muito perigoso. E naquela altura do jogo poderia ser fatal. Primeiro para o Salgueiro. Estava valendo tudo isso. Não havia impedimento. E quase saiu com o gigante Ferreira. E fez tudo certo. Até que o gramado escorregadio sabia que lado escolher. Era só chutar para marcar. Ele quis ajeitar. A Libertadores do Galo foi toda assim. Do sofrimento ao delírio em questão distante. De um cruzamento. De uma cabeçada. Leonardo Silva. Os jogadores enlouquecem. O Mineirão enlouquece de vez. Ainda não era o título. Ainda faltava um passo. Prorrogação com o jogador a mais. Parecia o cenário ideal para isso. Mais 30 minutos para matelar. Pressão total. É difícil para o Olimpia segurar. Mas é preciso lembrar que sem o sofrimento não é Galo. E Galo e Pênaltis formaram uma história de cumplicidade acima do normal. Bem além do aceitável. E ele, Vitor, mais uma vez, estava lá. Bateu o pênalti. Vitor pegou. Mais uma vez uma barreira decisiva. Um herói. Um monstro eternizado por essa Libertadores. A primeira do Galo. A primeira dessa torcida que precisa de mais extravasar. Soltar toda a angústia que viveu nos últimos meses. Nos últimos dias. Nos últimos minutos. Todos os anos de sua história. Parabéns Clube Atlético Mineiro. Agora mais do que nunca. Yes. We can. We can. We can. We can. We can.